Você vai fazer o quê? Eu, aqui dentro do estabelecimento, se eu quiser consumir como eu estou, eu posso, não posso? Consumir? É. Lógico. Então é isso que eu tô fazendo, não tô? Não, você tá comercializando alguma coisa dentro do meu estabelecimento, aí é proibido. Vou pegar esse cara! Vou matar esse cara, meu irmão! Ele não sabe quem ele é! Filma não! Por que eu tô filmando, meu? Fala, seus molde-agramados! São Paulo pode ter inúmeros problemas, como gerar a banda Velhas Virgens e inventar o hot dog com purê de batata e cheddar. Mas ninguém seria capaz de fazer uma crítica honesta que humilhe as padarias do Estado. Tudo é próximo da perfeição nesse segmento. Às seis da manhã em ponto, esses estabelecimentos já estão com suas portas abertas, com uma infinidade de pães, doces, bolos e cafés. Sempre frescos. É um patrimônio e material tão significativo que eu nunca entendi e até fico indignado com o sucesso do Starbucks por aqui, que servem um café mais fraco que de repartição pública, uma coxinha encharcada e instável, como as fundações do Palace 2, e uma porção de pão de queijo ligeiramente pior que os pães de queijo vendidos em estações de metrô naqueles quiosques que costumam empestear o local com cheiro de c*** até a meia-noite. Felizmente, o Starbucks faliu. E essa pode ser a redenção das nossas tradicionais padarias. Há, claro, os defensores da franquia norte-americana que usam o argumento de que o êxito do negócio é por proporcionar um espaço para escritório coletivo para os clientes. E é verdade, até aulas e cursos são ministrados dentro desses espaços. O que, inclusive, começou a ser estendido para padarias tradicionais. E pode ter sido o estopim que transformou esses comércios em locais muito perigosos para se estar nos últimos dias. Foi o hábito de transformar padaria em salinha de advocacia e para a reunião da Rinodê que desencadeou uma das tretas mais bizarras não só do ano de 2024, mas da história do Brasil, em Barueri. Antes de falarmos sobre isso, fique com uma mensagem de um de nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Antes do vídeo continuar, eu quero falar com você, galã e galô, aí do outro lado da tela. Você sabe o que é um VPN? Não? Basicamente, um VPN vai te fazer sentir muito mais protegido e no sigilo, hein? Enquanto você vê todas as suas coisas no computador e celular. Afinal, você precisa de segurança não só nas ruas das cidades, como também digitalmente, concorda? O VPN é o passo mais simples para que você mantenha as suas informações protegidas. E nada como ter um dos VPNs mais baratos e o líder do mercado mundial nos seus aparelhos. O VPN da Surfshark não só vai te deixar mais seguro, como vai te proteger de Wi-Fi suspeitos também. Tá fora de casa e sem 4G? Pois é, um Wi-Fi público pode causar muitos problemas. Aliás, podia. Com o pacote Surfshark One, além do VPN, você vai ter o antivírus mais poderoso do mercado em todos os seus aparelhos. Não tá convencido ainda? Utilizando o link da Galãs Feios aqui no primeiro comentário e na descrição, você vai ter uma oferta exclusiva em mais 3 meses grátis. E mais, não há risco em experimentar o Surfshark One, porque eles oferecem uma garantia de reembolso de 30 dias. Basta clicar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário e correr pro abraço. Bora! Vocês já devem ter visto o vídeo. Silvio Maza Fiori, de 65 anos, perde completamente a linha, ameaça, dá um tapa na cara e persegue um cliente esquisito com cabelo de monumento porque o cara abriu um notebook em uma das mesas do estabelecimento. O proprietário do local alega que proíbe que isso seja feito ali, mesmo enquanto as pessoas estão consumindo. Tudo se torna numa peça de tragicomédia na sequência, com direito ao idoso correndo com um porrete na mão e tropeçando após um pique de apenas 5 metros. Não tem problema? Não tem problema? Que, aliás, pode parecer muito engraçado para quem vê. E, de fato, é bastante hilário. Mas riam com a mão na consciência, porque queda é a terceira causa de morte em pessoas com mais de 65 anos. É perigoso. Ok, já marquei um ponto no campeonato de virtuosismo moral das redes sociais. Agora estou pronto para liberar vocês a não ter mais nenhuma empatia com o cidadão. O proprietário da panificadora, Betaville, tem uma lista de B.O.s nas costas. Além de ameaçar Alain de Barros, que também não merece nossa condescendência por ser um orgulhoso patriotário, Silvio ameaça clientes desde 2018. No reclame aqui existem pelo menos uma dezena de denúncias contra Silvio pelo mesmo motivo. O comerciante é inimigo da tecnologia e do conceito Starbucks de padarias. Se você for de Barueri, já sabe, antes de entrar na Betaville, deixe seu celular no carro. É muito mais seguro. Só que não foi um caso isolado. Em São Paulo, mais um episódio coloca padarias entre os locais mais perigosos para se estar em 2024. Se há dois anos o perigo residia nas portas dos quartéis, os patriotários agora perdem a linha enquanto degustam um pão na chapa com pingado. E não precisa de muito motivo para virar alvo da fúria de um gado vitimado pelo mal da vaca louca. Totalmente aleatória, uma mulher achou de bom tom provocar um casal de homossexuais na padaria Iracema, no bairro Santa Cecília, aqui na capital. O combo de olavismo barra bolsonarismo difuso é tão evidente que a reação daqueles que estavam presentes não poderia ser outra. Após enfileirar clichês como sou de família tradicional, tenho educação. Os valores estão sendo invertidos. Eu sou branca. E os valores estão sendo invertidos. Tá? Tá bom? Eu sou de família tradicional, eu tenho educação. Eu sou branca. Olha a hipocrisia. O mimimi. Vamos lá então, chama a polícia. Vamos ver quem vai preso aqui. Os clientes sugeriram que a desquerida fosse rezar para pneu e tentasse contato com alienígenas por meio da lanterna do celular, recordando cenas tétricas do pós-eleição de 2022. Quer que você vá no pneu que você rezar aqui? Quer que você vá no pneuzinho que você rezar? Reza para o pneu. Reza para o pneuzinho. Olha o pneuzinho. Olha o pneuzinho. Olha o pneuzinho. Olha o pneuzinho. Se eu moetei. Se eu moetei. Rafael Gonzaga, uma das vítimas, comentou que ele e o namorado ainda sofreram agressões físicas através de arremesso de cone de trânsito. Previsão que faço sobre esse caso para os próximos dias. A mulher aparecerá em público de blusa branca, sem maquiagem, com lágrimas nos olhos. Vai dizer que está arrependida, enquanto mostra laudo com os remédios controlados que supostamente toma, esqueceu de tomar ou misturou com álcool naquele fatídico dia. Nesse meio tempo, nossos detetivões de internet descobrirão que ela está envolvida com algum esquema de pirâmide e gabarita o Jus Brasil. Opa! Na verdade, já descobriram pelo menos que ela é a Jaqueline Santos. Mas a corajosona apagou as redes sociais com medo de chapisco e exposição do seu histórico de fotos vestindo camisa do mito de Oclinhos em manifestação na Paulista. É típico. Agora vou falar algo que não tem absolutamente relação nenhuma com o caso acima. Porém, muitas vezes, algumas brigas em padarias seriam evitadas se a pessoa fosse bem resolvida, se classe anabolizante com acompanhamento médico e deixasse de consumir conteúdo patriótico no zap. Ao invés disso, vai, sei lá, dar uma volta com sua escânia pelo bairro para desestressar. Eu lembro que em 2020, uma Karen chamada Lidiane Bieszok cometeu crime parecido nas dependências da padaria Dona Deola, sendo homofóbica com funcionários e clientes. Na época, Lidiane alegou sofrer doença mental grave e estar em surto. Também disse que era advogada internacional, mas nem registro na OAB a mulher tem. Ela até foi a tratamento, mas a justiça a condenou a pagar 30 mil de indenização às vítimas. Isso não é restrito a São Paulo. Frequentar padarias no Rio, mais especificamente em Angra dos Reis, pode ser perigoso também. O risco é de encontrar um doidinho de bairro da terceira idade que pega um sonho, sai sem pagar e fica acenando para ninguém na calçada enquanto jura para os transeúntes que já foi presidente da oitava economia do mundo. E o pior é que foi mesmo. Ok, essa é a tática para alegar insanidade e reduzir a pena, mas é bom que ele lembre que na Papuda também há ala psiquiátrica para cumprir pena. Infelizmente, esse senhor que hoje vaga trópico pelas ruas do litoral do Rio, sem banho e afetado por meia garrafa diária de sinar, é o responsável direto pelos outros ataques de fúria recentes que aconteceram em padarias. Sem a ascensão dele, o país ainda seria uma c****, é verdade. Mas com ele, o bueiro foi definitivamente aberto para que os piores cidadãos se sintam confortáveis e encorajados em ser fiscal de c**** e criar regras aleatórias de convivência em sociedade. E o pior é que muitas vezes isso é até planejado, afinal é ano de eleição. Quantos insanos como esses não causarão intencionalmente essas situações para quem sabe garantir uma vaga de vereador pelo PL de suas cidades? O foda de tudo isso é que muitas vezes a gente só quer tomar um café e comer um pão com manteiga em paz para começar bem o dia. Mas nunca sabemos quando a próxima Zambelli Wanna Be vai fazer baixaria no meio da padaria. E é isso aí galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer. Nossas novas camisetas são o site da El Cabreton e o nosso curso em série, o Instituto do Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que saem de casa e vão para a padaria, não para comer um pãozinho e tomar um café, mas para causar e cometer crimes, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.